A CPI do Bicheiro Carlinhos Cachoeira recebeu informações sobre uma suposta tática de lavagem de dinheiro da contravenção com o envolvimento de uma empresa instalada num dos países mais fechados do mundo. Segundo integrantes da CPI, Cachoeira apresenta patrimônio incompatível com os rendimentos declarados à Receita Federal. Um dos pontos que mais chamaram atenção foram os empréstimos milionários feitos por Cachoeira na empresa Bete Capital, da qual ele é um dos sócios e que, segundo os parlamentares, tem sede na Coreia do Norte. Somente em 2009 foram R$ 4.360.000. Os parlamentares constataram também que Cachoeira fazia constantes empréstimos para a ex-mulher Andréia Aprígio e para o ex-cunhado Adriano Aprígio. Para o senador Randolfe Rodrigues, a principal suspeita é que esse dinheiro tinha origem na contravenção, ia para fora do país e depois voltava na forma de empréstimo. A Cachoeira tinha uma boa lavanderia para lavagem do dinheiro da contravenção e cada vez começam a aparecer indícios que os recursos que ele fazia a lavagem não somente eram da contravenção, eram recursos também de procedimentos fraudatórios de licitações. A CPI enviou hoje para o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, o pedido de informações sobre as operações Vegas e Monte Carlo. Ele se comprometeu a dar as respostas por escrito. O prazo é de cinco dias. A comissão quer saber, entre outros pontos, que providências foram tomadas quando os inquéritos das operações chegaram à Procuradoria. A CPI também enviou ao Supremo Tribunal Federal o comunicado oficial de que os advogados de Carrinhos Cachoeira têm acesso livre aos dados das operações Vegas e Monte Carlo. Com esse documento, o ministro Celso de Mello vai suspender a decisão que impedia o depoimento de Cachoeira-CPI. Hoje, um dos advogados do bicheiro passou boa parte do dia na sala-cofre analisando os documentos.